Ah, você apagou a luz com a bunda! Oi, eu sou a Silvia do blog Dona Indorfina e essa é a Marina Ela também tem um canal no Youtube Eu também tenho um canal no Youtube que eu mudei ontem e eu vou gravar outro vídeo hoje Tá bom Eu fiz 500 inscritos essa semana 500, só 500, não 500, 1500 e eu resolvi que eu ia fazer uma tag comemorativa e eu convidei a Marina, minha irmã pra fazermos a tag Irmãs Essa tag de irmãs eu peguei do canal da Mina Secrets que a Flávia Kalina também fez então vamos à tag E está pronta? É, tá bom E essa menina? Ah, tá aqui Ok, vamos lá A primeira pergunta eu acho que é a mais fácil Quem é mais velha? Quem é mais velha? Eu, óbvio Ela Mas eu sou quase 15 anos mais velha que ela quase Tem uma adolescente entre a gente Exatamente Nós temos essa distância uma da outra Então, vamos lá A segunda pergunta é Vocês têm apelidos? Você é bonitinho Isso é injusto Eu vou parar na internet com essa merda Pronto Pode começar O apelido dela é Nana Nana Porque ela começou a falar Mamamã Mamãe pra mim E aí eu troquei pra Nananana Porque eu não queria que ela me chamasse de mamãe Porque, obviamente, eu não era mamãe Eu não era mamãe Bom, e ela tem alguns apelidos como tinha algumas músicas Eu vou começar por Marina Unha, unha Lembrando que eu tinha quase 15 anos a mais que ela Então, ela só conseguiu me dar apelidos fofinhos, né? É... A gente tem uma história também Que a gente conta pra todo irmão Se você tem um irmão, você já falou que ele é adotado Eu também contei pra ela a história real Da dona Lúcivalda Que deixou ela com a minha mãe Tereza Pra cuidar E ela tinha um nome de... Não acredite sobre a internet Eu não acredito Bom, se vocês quiserem saber melhor essa história Pergunta aqui embaixo Eu faço um vídeo exclusivo sobre a adoção da minha irmã Mas o apelido dela, carinhoso, é Marinalva Pereira Ok? Próxima Lembrando Ela chama Pereira É o primo Ela tem dito Pereira Ela chama Nalva É o primo Eu tinha dois reais pra buscar ela todo dia na escola Que podiam ser convertidos em mototáxi Porque como vocês bem sabem A gente morava numa rua Que se a NASA descobrisse lançava foguete Então eu tinha dois reais Então eu tinha dois reais pra levar ela pra buscar ela na escola Podia ser convertida em sorvete, como eu disse Ou em mototáxi E ela como criança sempre queria Sorvete Então, depois que o sorvete acabava Eu cantava algumas brincadeiras pra ela Do tipo Agora Quem chegava primeiro naquele post vai ser Namorada do Johnny Kiri Ou, a menina super poderosa Ou, e eu olhava pra ela como aquele desafio Ok, ela sempre era um bocinho Ah, também tinha brincadeira de atravessar a rua Tinha brincadeira de atravessar a rua Tá, 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 tá Ela adorava atravessar a rua marchando Então, é isso Essas eram as nossas brincadeiras favoritas Lembrando a diferença de idade A próxima pergunta é Qual a sua lembrança favorita da sua irmã? Cara, a minha lembrança favorita da minha irmã É a primeira vez que ela andou Porque ela andou a primeira vez pra mim Então, eu tenho essa recordação fascinante Porque Esse bebê tijolo Que era um bebê mamute Daquelas com muitas dobrinhas O que é isso? Que é isso? A criança pesada do Zé Passou O aniversário inteiro de um ano no colo Chorando, pulando de cola em colo No dia seguinte Ela calçou um tênis Ela calçou um tênis que ela ganhou no aniversário dela E... andou E eu tava lá E eu... E eu não rio Ela gosta tanto de mim Que ela passou pra mesma faculdade Pra mesma secretaria Aí a gente foi lá fazer a descrição Ela me levou e ficou tipo... E foi engraçado Foi Foi legal Foi meio... Mãe, para Bom, vamos lá Qual a comida que a sua irmã menos gosta? A comida que a minha irmã menos gosta hoje tá fácil Porque ela é vegetariana, então carne Mas ela quando era criança não gostava de coco Ela só comia a clara, não gostava da gema A clara A clara A clara, ela só queria a gente Você... Eu acho que é Giló Giló é a única coisa que eu vou pôr na história da humanidade O resto tudo eu vou provando até É, é Giló Giló Qual a irmã mais bonita? Não tenho Não tenho Mentira, é porque a gente tem um parto Ela é a irmã mais bonita, eu sou a irmã mais inteligente Qual a comida que a sua irmã mais gosta? Batata frita Ela gosta de batata frita e miojo Isso aqui podia passar a vida A base de batata frita e miojo Entendeu? Vai ser... Pizza da Itália Ah, eu acho que a de São Paulo não é melhor É louco É É Pá Fala assim que eu não sei Deixa eu achar a banana Sou peria pebada Tipo um montinho de pedreiro, né? Farofa Não, quer falar Tira o paladar da banana adocicado Para aquela ocasião Próxima Pra onde vocês viajariam juntas Pra onde vocês viajariam juntas Se pudessem Cara Só tem um lugar pra gente ir nesse mundo Que a gente vai se divertir igualmente Disney Disney Porque tem um parque do Harry Potter e tem Cinderella Príncipe Sim Tem um caixão da Cinderella É o único lugar do mundo em que passaríamos mais tempo juntos Pela divergência de opiniões e utopias e caráter e personalidade Mas ainda assim vai ser meio difícil por aquele parque do Harry Potter morar lá E você querer morar no caixão da Cinderella Ainda sim Eu quero ir pra lá agora É Não, a gente ia gravar um dia para cada uma E no final Beleza Próxima Vamos logo Vamos lá O que mais irrita a sua irmã? Caralho A Silvia basicamente tudo É verdade Eu tô em tudo No canal Vamos também Mas fala uma coisa que menina porra Ok Vamos para Agora eu tenho que falar A Marina irrita ela Uma coisa que irrita a Marina é Sono Sono deixa a maneira irritada Ela fica irritada com sono Ou seja, ela fica com muito sono durante o dia Eu acho que com mais de 20 horas do dia você sente sono né Fora as 4 que você dorme então O que você queria ter fisicamente da sua irmã? Eu queria ter, você queria ter o mamá? Queria que eu não tenho nenhum Eu não tenho nenhum mamá O que eu queria ter fisicamente de Marina era os olhos, eu trocaria os olhos Vamos lá Com que frequência vocês se falam? Acho que a gente mora juntas né? Então Mas às vezes não dá Porque eu chego tarde E sai cedo Aí a gente não consegue se ver Mas aí Às vezes acontece É tão normal Vocês tem piada interna? Tem Do cabrito Cabra Cabrito duro É uma cabrinha Que ela tem um problema genético E aí quando ela leva susto ela se joga no chão assim E aí E aí É Aí uma vez eu quero que eu mostrei isso pra Silvia E aí a gente tava indo pro Espírito Santo assim Aí a gente também ficou imaginando as vaquinhas rolando e caindo em pé Cabrito duro É Aí vem a vaca caindo e chega lá embaixo e eu falo tipo Fora que antes de falar pra vocês o apelido dela aqui em casa isso era uma piada interna É É Próxima Quem é mais alta, Pereira? Acho que você Mas é tipo assim, um lasco de limãozinho Eu tenho um 63,5 É, eu tenho um 60 Então não é um lasco de limão não Não, não é não É o limão todinho Qual a celebridade que a sua irmã te lembra? Bom, hoje em dia ela aparece isso aí que ela falou no canal dela, que é a Negasonic Que é uma X-Men que tá no filme do Deadpool Aquela adolescente lá, exato, ela não se parecem fisicamente aí E também aquele negócio do celular, lembra? Não Que o Deadpool fala com ela, ela tá tipo no celular e ela faz assim ó E ele vira, tá? Super se parecem? Você me lembra... A Xuxa Brinks Brincadeira Não sei quem você me lembra Fisicamente Não sei, sou de coreano agora Segui, né? Você me lembra... A Xuxa A Xuxa pra mim tá bom Tá louca, louca Então tá Qual tipo de música favorita da sua irmã? Bom, hoje em dia ela venceu Eu tentei instruí-la na arte do rock'n'roll Do bom e velho rock'n'roll Ela pegou algumas coisinhas Ela ouve Queen, ela ouve Bon Jover, Meet Ela escuta alguma coisinha Mas... A preferência musical da minha irmã é... K-pop K-pop pros mais antigos E samba E samba E samba? Samba é de raiz mesmo, né? Inimigos da HP não Tá? Não vou contar Sapato de salto ou rasteirinha? Não está Não está Qual o filme favorito da sua irmã? Calma Qual o filme favorito da sua irmã? Wall-e Wall-e-e-iva, mas o meu filme favorito é Hellboy primeiro Que ele pra mim é o melhor filme de romance da história dos filmes de romance. P.S. a gente chama de Pé de Feito. Nossa, sério? Sim. Nossa. É, porque anda de fogo e ele é um diabo e eles foram feito um pro outro. Ah, sim. A melhor história de amor da história é aquela. É, o filme favorito da minha irmã é Harry Potter e a Pedra que Lascou o Filosofal. Todas. Harry Potter e a Pedra da Filosofal de Pau. Todas. E esses vídeos, qual é o nosso filme favorito? Eu ainda não assisti. Fica sem conta. Fala de quem? É de romance, só que é um romance diferente. Que eles dois não acabam juntos. É um romance que ele conhece a menina e a menina não é tipo, nossa, quero namorar com você. Ela vem aqui, não acredita nisso. Aí eles ficam um tempo. E aí, do nada eles terminam. Logo depois dela ter falado pra ele, ela conhece um cara e se casa aí. Tipo, você está tirando com a minha cara, sua louca. Só que, tipo, eu estou... É complicado até nos filmes de amor que a pessoa podia se resolver e ficar feliz com você. Mas se resolver isso aqui é o que acontece na vida do namorado. Só que você conhece a pessoa que você vai casar com ela, aquela. E você vai acabar com o que o namorado você já teve, o que o seu namorado eu já tive. É isso. Entendeu? O que... O que você mais gosta na sua irmã? Não é essa cara. O que eu mais gosto na minha irmã foi que ela nasceu. Awww. 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 Então sim, porque a gente vinha num ritmo de vida, acho que nós éramos três irmãos, né? E aí, complicado. E aí, quando a Marina nasceu, ela deu um up. Não só na casa, como na vida de todo mundo, ela acabou virando um propósito. E aí, esse propósito acabou juntando mais gente. Ficou mais legal. Eu gostei. O que eu mais gosto na ela foi que... Tipo assim, que ela... Awww. Nasceu. E que ela não chorava quando era bebê também. Tinha essa parte muito boa. Nossa. Um bebê legal, né? Foi. Um bebê legal. Foi um bebê adulto. Gastou todos os adultíssimos pra fazer bebê. Eu sou o... Batam lá. Como é o nome dele? Eu sou o Benjamin Batam. E... O que eu mais gosto de você é... Que você... É muito determinada com as coisas. Isso é muito legal. Eu queria ser assim. Eu queria ser assim por crescer. Pensa logo. Bom. É... Como você resume sua irmã em uma palavra? Tempo na tela. Não é só. Sabe o que é o pior? É que esse tempo na tela, eu tô fazendo pra vocês, Mas eu faço na vida real. Isso sou eu muito. Uma palavra pra Marina. Uma palavra pra mim. Tempo na tela. Uma palavra só. Meu Deus. Você só veio chata. Pode falar. Não. Eu pensei... Sá merda. Sá merda. Sá merda. Sá merda. Eu dei, né? Filé? Você falava muito isso. E aí, filé? É. É. Eu dei... É essa palavra que me define, mas isso não é bonitinho. A gente tem que terminar o vídeo. Isso é a última porra da pergunta. Alguém apagou de novo a luz da bunda Cadê? Cadê? Uma palavra pra minha irmã é azul Como eu falei, ela é uma pessoa que deu ânimo pra gente Ou seja, azul, uma cor tranquilizadora Cor do céu, a cor do cabelo, sabe, miserável A cor do batom que a gente tá passando Isso não é verde não, isso é azul Tiffany Caralho E acho que isso, acho que a azul define bem ela, assim, de todos Até porque a azul é uma cor fria e ela também é uma pessoa um tanto quanto fria e fechada Sua personalidade é essa Azul, minha vez Você é forte Ela é forte Forte Nos dois sentidos Não tava Não tava Só isso? Ninguém chorou? Ninguém chorou Caralho, ninguém chorou Olha Lá que eu me mostro, eu falo minha roupa Então é isso Espero que vocês tenham gostado do vídeo Essa é a Marina Negasonic Eu sou assim, eu sou do blog do Andorfina E essa foi a tag de imãs pra comemorar os 500 inscritos aqui no canal Até porque 500 inscritos no canal de tricotilomania é um avanço Que eu merecia muito comemorar e eu merecia muito dividir essa felicidade com vocês Então espero que vocês tenham gostado do vídeo Se gostaram desse formato, deixe um like Se quiser outro tag de marido, marido e irmã Marido e irmã que moram juntos na mesma casa e brigam pela sua maravilhosa Deixa aqui embaixo nos comentários Um beijo, tchau